É só falar em boa postura para que várias siglas venham à nossa cabeça. A SGA é uma delas. Stretching Global Ativo é mais uma eficaz modalidade da fisioterapia. Correção postural, flexibilidade e prevenção de lesões são apenas alguns dos seus benefícios. Jefferson Toledo sofre de problemas na coluna. Ele tentou encontrar solução para as dores com o ortopedista. Mas é no SGA que o empresário goza de grandes resultados. Olha, eu estou na minha 18ª sessão, acredito que há aproximadamente uns 3 meses. E realmente as dores melhoraram bastante. O interessante do SGA é que ele dá uma boa noção para o paciente do que ele está errando em termos posturais. Então em casa também, em frente à televisão, em frente ao computador, a pessoa começa a se corrigir. E isso também ajuda em termos posturais. O SGA, Stretching Global Ativo, é uma adaptação do RPG. A diferença entre um e outro, quem explica, é a fisioterapeuta Matildes Montenegro. O SGA, a princípio, ele foi originado do RPG. O RPG é uma técnica individual. O SGA é uma técnica em grupo. Um, que é o RPG, você realiza posturas durante os exercícios. No SGA, você vai realizar as autoposturas do RPG na sessão do SGA. O paciente, ele vai fazer os exercícios sozinho, orientado por mim e corrigido, no caso, pela fisioterapeuta que estiver atendendo. O SGA chegou ao Rio Grande do Norte em 2006. Não é uma modalidade popular, mas os resultados obtidos por quem adota o SGA como tratamento de diversos problemas, é uma realidade que conquista espaço no mercado de saúde e bem-estar. O SGA é indicado para crianças e adolescentes com alterações posturais do socurvo, hiperlordose, escoliose. Indicado para atletas. Os atletas, eles trabalham muito fortalecimento. Então, o alongamento é importante para prevenir lesões e para melhorar a sua performance. É indicado também para casos de lombalgia crônica no alívio da dor. O SGA contribui para a correção postural, flexibilidade, aumento da capacidade respiratória e também para um aspecto muito importante, a prevenção de lesões. Os exercícios são realizados lentamente, como mostram as fisioterapeutas Raquel e Débora. Parece fácil? Então, resolvemos testar. Eu, o cinegrafista Marcos Barros e o assistente de cinegrafista Olinto Bezerra. Conseguimos realizar um exercício sentindo muita dificuldade. A fisioterapeuta explica que este é o primeiro sinal de que nós três precisamos melhorar nossa condição física. Matildes Montenegro esclarece que o progresso do praticante acontece no decorrer das aulas. O paciente refere que, à medida que está fazendo SGA, suas atividades diárias foram sendo melhoradas. Movimentos que eles não conseguiam fazer antes, começam a conseguir. Porque a sessão, você não consegue fazer todos os exercícios de uma vez só. O ganho é aos pouquinhos. Hoje, a Traumacente continua sendo a única a oferecer o SGA, mas da forma como a gente executa ele aqui, sem ser associado a nenhuma outra terapia. A gente utiliza o SGA como terapia exclusiva para tratar o paciente. Eu acho muito interessante essa iniciativa da Traumacente, em ter trazido aqui para Natal o SGA, porque até então eu não sabia o que era o SGA. É realmente algo muito interessante. E quando se fala em SGA, a Traumacente é referência no assunto. Outras informações podem ser obtidas através do site da clínica ou pelos telefones 4009-8100 e 3234-8939. Solve!